Fala galera que me acompanha aqui no canal, hoje vamos fazer aqui mais um react pedalboard Estamos aqui aproveitando e testando alguns equipamentos novos, mas vamos lá, o foco aqui é no board Então se você não sabe como participar desse quadro e quer participar aqui desse quadro Toda terça-feira, 11 horas, a gente comenta aqui 6 boards de vocês inscritos que mandam a foto pra cá É muito simples, tira uma foto bem legal do seu board, manda pra esse endereço de e-mail que tá aparecendo na sua tela aí Cuidado pra não digitar nada errado, pro e-mail chegar aqui certinho Depois que você enviar, é só aguardar e acompanhar aqui o quadro que vai aparecer Outra coisa que eu queria falar também, me segue lá nas redes sociais, lá eu tô sempre interagindo com vocês, tô abrindo quadros Todo domingo, 11 horas, eu faço um respondendo a perguntas Domingo agora que passou, saiu um vídeo bem legal, eu até recomendo você assistir, tem muita dica legal O vídeo é muito interessante, edição bem legal Então, todo domingo, 11 horas, eu lanço esse vídeo Então, na segunda-feira, eu abro a caixa de perguntas lá nas redes sociais e eu respondo no domingo Sem enrolação, vamos lá pra mais um vídeo, mais um react pedalboard, vem comigo E o primeiro borde que nós vamos comentar aqui hoje é o do Matheus Costa, que é esse que você tá vendo na sua tela aí Olha que borde legal, que borde bonito A gente já começa logo ali com o Face Breaker ali da Tony Ink, pedal nacional, made in Brasil A Tony Ink tem vários pedais aí legais Tem o Cold Shot, tem esse Face Breaker Tem o Rating, tem o Head Brush, que é o Marshall Inbox, enfim Esse Face Breaker aqui nada mais é do que o Facer da Tony Ink Então, Tony Ink, né? Pra quem conhece, o Facer aí ficou muito conhecido com o Jimi Hendrix E eles têm a versão deles ali, também com aquele lance De você ter uma chavezinha de você alterar as frequências, alterar o voice do pedal O que dá uma versatilidade muito grande Além das equalizações de tone, ganho e volume Que já são tradicionais num bom Facer Muita gente que usa fala que é um dos melhores Faces que você vai achar no mercado Eu ainda não usei, então não vou afirmar Mas fica aí uma boa dica de fãs, né? Do lado dele a gente tem um pedal da Zen Effects Esse pedal aqui, eu não sei se ele é um clone do Tube Screamer Ou se ele é um clone do Super Bolt Porque eu já vi essa arte da Zen Effects nos dois tipos de pedais Tanto no Tube Screamer quanto no Super Bolt Eu vou imaginar que isso aqui seja um Tube Screamer A versão da Zen Effects é interessante porque eles têm uma chavezinha Onde você pode alterar entre o 808 e o 9 Bem no estilo da demo, o FX também faz isso Só que a Zen Effects com qualidade, componentes melhores, mais resistência E a estética é extremamente bonita Além das equalizações clássicas de drive, tone e volume De um clássico Tube Screamer, tá? A outra chave, se eu não me engano Eu não sei se é pra adicionar mais uma frequência de agudos Eu realmente não lembro agora de cabeça Do lado dele, ele tem o Angry Charlie ali A versão Andy Timmons, né? Pra quem sabe aí A versão Angry Charlie já tá na terceira versão Ou quarta, não lembro E tem a versão Signature do Andy Timmons também Que é a versão vermelha Muito interessante Muita gente clona também Eu acredito que seja o Andy Timmons Porque esse arroba aí é Signature dele O pedal, né? Mas a formação ali tá bem parecida com a antiga, né? Com a versão mais antiga do Angry Charlie Depois indo ali pra cima Ele tem dois pedaizinhos ali Made em China, né? Que seria o Octa da Amon Amon é uma empresa também que tem bastante pedal aí Que a galera curte bastante pelo seu custo-benefício Esse Octa aqui nada mais é do que A intenção de clonar o Eletro Harmonix Pog Ele tem a ideia de fazer oitavas pra cima E oitavas pra baixo E você tem um nobezinho ali de equalização De Dry Onde você vai cadenciar a sua guitarra Versus o efeito do pedal Se é bom também não sei Porque eu nunca testei Mas aparece bastante aqui também, né? Depois ele tem ali o Leerock, né? O Chorus Esse Chorus aqui, ele é baseado extremamente no Julia Eu não sei se é o Julia ou é o Juliana Que já é a versão mais atual da Walrus Effect O Walrus Effect é uma empresa americana, né? Que faz pedal handmade E esse Chorus é muito conhecido Esse Leerock aqui Ele é muito, muito, muito clone mesmo Ele tem uma chavezinha onde você pode escolher a divisão da sua A divisão rítmica do seu efeito, da sua modulação Depois tem uma chavezinha onde você pode alterar o comportamento da onda Da frequência do efeito, né? Que é aquela do ladinho ali Depois você tem um nobezinho ali escrito D, C e V Que seria o quê? Dry, Chorus e Vibrato Bem na onda do Julia Que o Dry seria pra você Como se fosse um botão de blend ali E você vai alternando entre o som clean e o som com efeito O C é o Chorus mesmo Propriamente o Chorus, efeito de Chorus E quando você vai abrindo mais e já quase chegando lá no final Ele vira um vibrato, que é o V ali Então você tem essa alternância aí também Pedalzinho muito legal Ele é um clone muito fiel E tem bastante som E o melhor de tudo Ele tem um preço muito mais acessível do que o Juliana, né? Pra quem sabe aí o Walrus Effect faz pedal excelente Mas aqui no Brasil a gente paga muito caro Eu tive um reverb dele O reverb eu comprei por mil e pouco Quase dois mil reais Enfim, é pesado Depois ele tem ali em cima O Lotus da Hard Custom Shop Pra quem não conhece o Lotus É um pedalzinho também muito conhecido da Hard Custom Shop Ele é baseado no clássico Double, né? Que é um amplificador muito conhecido Muitos pedais são baseados no Double Amplificador aí raríssimo Que ficou muito conhecido E ficou uma boutique muito cara Muito cara É difícil você encontrar E quando encontra é altíssimo valor, né? Então o Lotus é um... Ou seja, é um overdrive ali de primeiro, segundo estágio Bem rasgadinho assim, bem legal O Dumble é muito conhecido Do lado do Dumble ali Esse pedal amarelo, cara É um pedal que eu curto demais A gente tá falando do Alter Eagle Da TC Electronic Ele é uma versão exclusiva Digamos assim, né? Uma versão mais edição limitada Ele é muito semelhante ao Flashback X4, tá? Não, o X4 é o grandão É o Flashback pequenininho O azul Ele tem os mesmos delays As configurações A única diferença é que ele tem dois delays Que são exclusivos dele, tá? Isso que faz a diferença E por isso ele é amarelo Tem dois delays que só tem nele Tem o Alter Eagle preto e azul Mas não tem esses dois delays aqui E a gente tá falando do ER Que é o Echo Rack E o DMM Que é o Deluxe Memory Man Baseado lá no Electro Harmonix Então, ou seja, esses dois delays Estão exclusivos aqui Nessa versão do Alter Eagle Sem falar que ele tem os outros delays Que são clássicos Que tem lá no Flashback, tá? Então, todos os delays que tem lá no Flashback Menos esses dois aqui Que são exclusivos E, claro, eles tiraram dois delays Do Flashback pra incluir esse Eles não tem aqueles E mais esses dois, tá? Eles tiraram dois de lá E botaram esses dois Mas é um pedalzinho, cara Fantástico, fantástico Delay top E falando em delay top A gente tem aí O melhor pedal de tape delay De delay de fita Que é o El Capstan da Strymon Cara, esse pedal é incrível Pra quem curte delay de fita É o melhor pedal que você vai encontrar no mercado Não tem jeito Não tem como escapar disso É caro Mas ele dá conta do recado É o melhor que você vai achar nessa proposta Ele tem umas configurações bem exclusivas Bem legais Esse tape edge É sensacional É como se ele fosse deformando a fita A alteração da fita Quando você vai pra sua direita Pra sua esquerda Vai ficando mais agudo Mais limpo E mais pra direita Ele vai deteriorando Ficando mais fechado Cara, é lindo É lindo esse delay Muita gente usa Muita gente gosta de usar ele Em cascata com outro delay E é um delay que cria bastante ambiência Bastante ambiência mesmo Ele tem um switch ali do lado Você tá vendo aí que tem um botão Esse botão provavelmente tá ligado No favorito do El Capstan Porque ele tem um switch lá Onde você pode colocar e favoritar Então você salva um preset Você salva um delay ali E você consegue favoritar Quando você pisa nesse switch Ele entra direto Direto nas configurações Desse delay que você favoritou Isso é bem legal no El Capstan Depois ele tem ali o Ampero Switch Que são dois controladores Provavelmente não Certamente pra você Expandir ali os switches Da Ampero 2 Pra quem não sabe A Ampero 2 já tem review Aqui no canal Tem vídeo de presets Tem vídeo comparando ela com a HX Eu lancei no sábado Agora que passou Vídeo comparativo dela com a HX Então vale a pena você conferir A Ampero tem simulações Maravilhosas de amplificadores Maravilhosas de delays Reverbs Ela perde sim Nas modulações Pra HX Mas compensa muito O valor que você paga nela É metade do preço De uma HX E da conta do recado sim Então fica perfeito Cara Matheus Cara Muito bom seu board Parabéns pelo seu board Tamo junto Valeu participar aqui do quadro O próximo pedal board Que nós vamos comentar aqui É do Adiel Tavares Que é esse que tá vendo a sua tela aí A gente já começa E é claro Sempre tem que ter ele aqui no canal A gente tá falando Do Pure Sky ali Da Kaline O Overdrive Clone Do time Overdrive Muito clássico Hoje o time Ele era um pedal de boutique Hoje ele tá com os direitos Já com a MXR Tá Mas antigamente ele era roxinho E tal E esse Kaline aqui É o Kaline Ele é exatamente a cópia dele Tem a equalização de grave e agudo No pedal Isso é fantástico Pedalzinho muito bom Muito bom É o que mais aparece aqui no canal E recomendo sempre A galera compra bastante aí Muita gente que assiste aqui Comprou esse pedal Porque viu aqui Depois a gente tem ali o Corus Esse pedal aqui é engraçado Que a gente chama ele de CH-A3 Sabe aquele lance de estagiário Faz mas não faz igual Então a Corus fez um pedal Que é a cara Descarado clone do Boss Eu pensei Aí você pode olhar assim Você imagina Não antes Isso é um pedal Vintage da Boss Dos anos 80 Não, não Não É realmente um clone Descarado Do Boss E o nome da empresa Corus E esse pedal Fiz muito sucesso Nos anos 80 Tem muita gente que reclama dele Que você tem que praticamente Botar o nobezinho Quase no máximo Pra você conseguir Ouvir o Corus Atuando mesmo Mas é um clone Descarado do Boss Assim Você bate o olho E você já Nossa mano Faz mas não faz igual Estagiário deu mole Embaixo ali A gente tem o Stomp Lab Da Vox É uma pedaleirazinha Muito legal Tem vídeo dela aqui também No canal Inclusive eu tô com uma aqui Que até agora Eu não consegui gravar nada Por ela Por tantos equipamentos Que apareceram aqui Inclusive eu tô com a Valetton GP200 LT Já tá comigo Em breve o conteúdo Mas é uma pedaleira Cara Que tem uns timbres Bem legais Ela tem umas simulações De modulações Muito boas Eu curti bastante E tem uns amplificadores Ali que dá conta Dá conta Dá pra atender Pra você fazer Esse mini board É funcional Funciona bastante E por último Ele tem a G1 On AQ O AK Que é a do Andreas Kisser Do Sepultura É a versão Signature Pra quem não sabe A Zoom tem parceria Tanto com o Andreas Kisser Quanto com o Kiko Loureiro Não sei se ainda tem com o Kiko Loureiro Mas tinha na época O Kiko Loureiro As pedaleiras antigas da Zoom Sempre vinha lá A cara do Kiko Loureiro E alguns presets Que ele fala que ele faz Além do Edu Ardanui também Tem a versão do Edu Essa aqui é a versão do Andreas Kisser Agora eu não sei se vem Com alguns presets a mais Eu acho que são só alguns presets Que ele fez Pra Zoom e tal Mas não sei se vem Com algum efeito a mais Além do que a versão normal Tá Você que tem aí Comenta aqui Qual a diferença real Né Dela pra versão simples Mas basicamente é isso Adiel Cara Muito obrigado Você ter mandado a foto Do seu pedalboard aí Parabéns pelo board Pequeno e prático né É isso aí Tamo junto A próxima foto do pedalboard Que nós vamos comentar Ah pera aí Antes disso Eu queria pedir pra você Deixa seu like aí Deixa seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra você receber as notificações De vídeo novo Quando eu postar aqui no canal Você me ajuda muito Fazendo isso aí Continuando aqui O próximo board É do Natan Que é esse que você tá vendo aí Eu não sei se é Natan Ou Nathan Aí você me diz aí depois A gente já começa com O Aua ali Hellbaby Da Behringer Eu já tive esse Aua E nossa Como eu Peguei ranço desse Aua Na verdade eu não peguei ranço Ele é barato Então pelo baixo custo Você acaba investindo Acaba indo Ele cumpre bem o seu papel Porém quando eu tive a experiência De tocar no Crybaby Aí eu percebi O quanto ele era Sem vergonha É mais ou menos isso Mas ele atende Até a certo ponto Beleza Depois a gente tem Dois pedais ali Provavelmente né São nacionais Provavelmente não São nacionais A gente tá falando Do JoyFX Que é esse creme aí Que seria um protótipo Do Green Hino Você vê ali Claramente Que é a estética De um Green Hino Você tem ali O volume O Drive Tone E as frequências De grave e agudo Pra você mexer Como o Green Hino é Embaixo dele A gente tem o Sweet Chili Da Fire Também Que é pedal nacional Esse pedal Ele veio muito Na ideia De ser um booster Ali com ganho Ou primeiro estágio Funcionar como Primeiro estágio Ou com um booster Pra quem gosta De tocar com o Stratocaster Pedalzinho bem legal Vendeu bastante A Fire mandou muito bem Nesse pedal Apesar de hoje Eu quase não ver nada Lançando da Fire Mas esse pedalzinho Assim ele fez muito sucesso Pedalzinho fantástico E bom pra somar Com outros pedais Depois ele tem O M-Vave Chocolate Ali embaixo Que é esse controlador Switch ali O versão É uma das mais baratas Que você vai encontrar Depois tem um Ampere O Control Que é mais caro Bem mais caro O chocolate É o mais baratinho Que você vai achar Ele é um controlador Midi Midi não Ele via Bluetooth E acho que também TRS É um cabo TRS Você também consegue controlar Pra você expandir HX Ampere Todos os pedais Que tem esse tipo De conexão É fantástico A galera usa bastante Tem virado modinha Depois no meio Ali ele tem Se não me engano É o FV500 Da Boss Que é esse pedal Grandão É de volume Pedal Transformer O contra dele Que ele é muito grande Se você for ver na mão Ali na foto Você percebe Se você for ver na mão Ele é muito Muito grande mesmo Mas ele é muito resistente Muito resistente Esse pedal aqui Dificilmente dá problema Nunca vi ninguém Reclamando Que esse pedal Deu problema Que quebrou Qualidade Boss Depois a gente tem ali O SD1 Da Boss O Super Overdrive Que é o pedal Mais conhecido Um dos mais conhecidos Talvez o mais conhecido Seria o DS1 Talvez E esse SD1 É um dos mais conhecidos Na casa dos Overdrives Eu acho que é o mais conhecido Vendeu pra caramba Até hoje vende E você consegue achar ele Muito bem No mercado de usados No mercado de usados Você consegue um preço Bem legal por ele E ele também é bom Pra você somar Com outros pedais Ele casa muito bem Na soma de Overdrives Indo ali pra baixo Ele tem um MS50G Da Zoom Um pedalzinho Que eu tive por muitos anos Muitos anos mesmo Usei por bastante tempo Um pedalzinho fantástico Ele te entrega Bastante coisa Num único pedal Tem muita gente Que a gente fala Que é um pedal Coringa Porque ele tem simulação De pré Ele tem gabinete Ele tem delay Reverb Compressor Equalizador Simulador acústico Cara, muita coisa Muita coisa Então ele é um Coringa Ele você pode usar Como várias maneiras Tem oitavador Tem overdrive Distorção Cara, não faltam opções Pra você usar esse pedal Eu usei ele por bom tempo Como pré e gabinete Usava sempre nessa função Depois indo ali Pro delay e reverb dele Ele tem o Time Force Da Nux Que é um delayzinho melhorado Da Nux Eles lançaram aquele Time Core Que é um laranjinha Que é mais acessível E também lançaram O Time Force Que é uma mini pedaleira De delays ali Onde você tem simulações De delays digital Analog Tape O Ping Pong Os delays mais conhecidos E clássicos ali Com equalizações Você pode presetar Mudar preset E além do mais Tap tempo Na época que lançou Vendeu bastante Hoje em dia A galera já não busca muito ele não E por último ali Ele tem o RV1 da FURMA Um dos melhores reverbs Custo benefício nacional A gente tem três modos De reverbs ali O Spring Reverb O Modulate E o Shimmer Reverb Pra quem quer e gosta De Shimmer aí É a melhor versão Que você vai achar aí Nacional Com relação ao custo benefício Tem outras opções Mas com o melhor preço Vai ser o RV1 Da FURMA Então é isso A gente acaba aqui O pedal do Natron Ou Natan Cara muito obrigado Você ter mandado a foto Você pode dar o board aí Parabéns Seu board está muito show Tamo junto O próximo pedal board Que nós vamos comentar aqui É o pedal board Do Tiago Vilela Que é esse que você está vendo Na sua tela aí Um pedal board Pra violão e voz Ele comentou isso no e-mail E a gente já começa Lá no cantinho Com o Hell Baby O mesmo Wawa Que a gente falou Do board anterior O Wawa da versão da Behring É um dos mais baratos Que você vai achar Aí no mercado Depois ele tem lá em cima O CS3 da BOIS Compressor Sustainer Esse azulzinho aí Um dos compressores da BOIS Mais conhecido O que eu acho muito legal Nesse compressor É que ele cumpre muito bem O seu papel O valor dele é muito legal No mercado de usados E ele tem vários mods aí Na internet Pra você poder alterar O som dele Tem várias empresas Que fazem modificações Nesse compressor E transforma esse compressor Ele passa de um simples compressor De um bom compressor Pra um top compressor Entendeu? Então vale muito a pena Embaixo ali Ele tem um afinador Da Howing Que é um afinador bem clássico No estilo do Polytune Cópia do Polytune Descarado né Do lado dele O CH1 da BOIS O Super Chorus da BOIS Se não me engano É o primeiro O primeiro Chorus da BOIS Com um knobzinho de equalização Antigamente só vinha o Rate O Death E o Level Aí a BOIS foi lá Botou um equalizador Pra você mexer Equalizador não Um knobzinho de equalização Onde você consegue ajustar Grave e agudo Do pedal E isso revolucionou Daí pra frente A BOIS começou a deixar Esse knobzinho aí Fez muito sucesso Lá em cima Ele tem a EQ700 Da Behring Esse amarelinho A gente tá falando De um equalizador De sete bandas Pra que equalizador? Pra você poder ajustar As frequências Que às vezes Tá te incomodando Se esteja sobrando Ou esteja faltando O equalizador tá ali Pra te ajudar Nesse processo Então você pode Adicionar frequências Graves e médias agudas Ou tirar Caso seja A sua necessidade E depois ali Por último Com relação a simulação Pro violão dele Ele tá usando Joy Atmosphere Que é um pedal De reverb Delay ou Aquarius Falei bosta Esse aqui É o Atmosphere Ele é São vários delays ali Várias opções De delay né Você tem uma chavezinha ali Que você pode alternar Entre essas opções De reverb Pedalzinho bem legal Tem as configurações clássicas De um bom reverb Decay Mix Tone E também o mod ali Que seria um knobzinho Pra você escolher um reverb Com modulação Você consegue regular A intensidade dessa modulação Nesse knobzinho ali E sem contar Ele tem uma chavezinha Também chamada Tail Que é pra você Quando ela tá ativada Quando você desliga o pedal A cauda do reverb continua A chave desligada Você desliga o pedal Ele corta o reverb na hora Bem interessante né Tem bastante review Na internet desse pedal E ele aparece muito aqui também No React Pedal Board Depois a gente vai pra dois equipamentos ali Que ele usa mais aí Pra voz dele né E também Pra processar tudo isso aí A gente tá falando ali em cima De uma mesazinha da Amon A mesma empresa que fez aquele pedal Octa A Amon Essa mesa Se chama Amon 02 Alguma coisa Não lembro o nome de cabeça Mas é uma das melhores custo-benefício Com relação a placa de interface Tá Pra você que quer gerar conteúdo aí E quer usar Tocar junto Quer fazer uma live com música junto Essa interface aqui Que é uma mesa Ela funciona muito bem Ela funciona como interface Via USB No seu PC Ali ele encaixa a voz dele E ela entra balanceada né E ele consegue equalizar ali Umas frequências E depois ele tem ali o voz O VE2 Que é o voz harmonista da voz Pra que que serve esse pedal Esse pedal ele faz vários lances Com relação a equalização de voz Além de equalizações de delay Reverb Você pode adicionar um delay Um reverb Além desses lances Que ficam bem bonitos na voz Ele também faz as dobras né Então pra você que gosta De cantar música aí sertaneja Ou gosta de cantar algumas músicas Que exigem algumas dobras Seja de terça Quinta Pra cima Ou pra baixo Esse pedal ele vai fazer muito bem Tá Isso é bem legal né Você ajusta ali A tonalidade da música Qual é o intervalo que você quer Ah eu quero intervalo de terça Pra baixo Ele vai lá e vai fazer Exatamente Você canta Ele já vai te dar o intervalo junto Como se tivesse duas pessoas cantando junto Então pra voz aí é perfeito E por último ali ele tem o pedal power Que é a fonte alimentação Pra geral ali Pra não ter problema Então é isso Basicamente é isso Tiago Muito obrigado por você mandar a foto Você é pedalboard aí Parabéns pelo board Tamo junto aí Gostei pra caramba da sua proposta Com voz e violão Stop Agora o próximo pedalboard Que nós vamos comentar aqui É o pedalboard do Wellington Rodrigues Tá E a gente já começa com o Ernie Ball VP Junior ali Aquele pedal de volume gigantesco Que tá ali no canto Pedalzinho Esteticamente ele é muito mais bonito Que o Boss Ele é muito mais apresentável Que o Boss Porém ele tem uma maldição De um barbantezinho ali Que quando arrebenta Dá uma dor de cabeça Meu irmão Pra trocar É chato Só quem já passou por isso Sabe o que eu tô falando Então eu me desfiz dele Hoje eu uso o FV50 Pedalzinho de R$350 E que suprime as necessidades Do lado dele Ele tem o Chromact Tuner Da Boss Um dos melhores afinadores E mais precisos Que você vai achar no mercado Tem o Politúnica Digital também Mas esse aqui Ele é fenomenal É clássico Bonitão Grandão Resistente Qualidade padrão Boss aí Não tenho o que reclamar É top Topzão mesmo Um dos melhores afinadores Que você vai achar Depois como eu falei O SD1 da Boss também É o que eu falei Um dos melhores overdrives da Boss O mais conhecido Um dos mais conhecidos Ele é perfeito pra fazer somas Ele funciona muito bem Como primeiro ou segundo estágio Tranquilo 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 E é um pedalzinho também Que recebe muita mod Tem muita modificação dele Na internet Pra quem não conhece Depois pesquisa no Instagram Junior Rossetti Ele faz muito mod De pedal Boss Depois ele tem um controladorzinho Com quatro switches Provavelmente Eu não sei se é pra Ampero Ou se é pra Eventide Que a Eventide também tem conectividade Até MIDI Se você precisar Depois ele tem o TS9 Tube Screamer clássico Da Ibanez Muito famoso Um dos pedais mais clonados No mundo guitarrístico Ficou famosíssimo Tem Tube Screamer Pra tudo quanto é lado De todas as empresas possíveis De todas as marcas Todo mundo tem um Tube Screamer Na sua versão E do lado dele A gente tem o Joyo Maximum Que é um derivado De um Tube Screamer Pra quem não conhece Ele é baseado também No Tube Screamer No TS Mas ele tem a cara E a funcionalidade Muito parecida com o Full Drive Aí você fala assim Ah não Ele parece com o Full Drive Sim, mas o Full Drive Pra quem não conhece É uma derivação Do Tube Screamer E esse Max Também O circuito vai ser parecido Só que a diferença Que ele tem ali Ele tem um booster Coisa que o TS Não vai ter Mas ele tem as qualizações Padrões do TS Ganho, volume E a tonalidade Além das chavezinhas ali Que você pode alternar No modo MOSFET Que aí você muda aquele Ele muda o chipset lá Que altera Enfim É muito parecido com o Full Drive Indo lá pra cima A gente tem a Eventide Time Factor Um dos melhores delays Há muito tempo Quando lançou esse delay Cara, só dava ele Só dava ele Pra gravação Ficava sensacional Todo mundo achava bonito Era top Só que aí a galera Tinha uma certa dificuldade De equalizar De mexer e tal Aí veio o timeline Aí ele ficou um pouquinho de lado Mas ainda é um baita delay É top Ele tem a proposta De ter dois delays ali Independente Com equalizações Independente Você pode usar em cascata Perfeito Um dos melhores delays Pra essa proposta de cascata Depois ele tem ali O MS70 CDR Corus delay Reverb Da Azum Como eu falei É um pedal coringa Você pode importar Os efeitos do MS50 Pra ele E vice-versa A essa compatibilidade Dá pra fazer isso Via PC ali Mas pedalzinho coringa Você pode usar como compressor Como booster Como equalizador Como preamp Aí fica a seu critério Como reverb Os reverbs dele também São bem bonitos Bem legais E por último Ele tem ali A Rotone Ampero 2 Que é a pedaleira Do momento Faz muito sucesso Muita gente tem Como eu falei No outro vídeo No outro board Na verdade Tem review aqui completo Tem vídeo de preset Tem muita coisa legal Aqui no canal Da Ampero 2 Então é isso Wellington Muito obrigado Você ter mandado foto Esse pedal board Parabéns pelo board Curti pra caramba Tá muito legal Parabéns aí Tamo junto E agora a gente vai Pro último pedal board De hoje Que é o pedal board Do Samuel Italo Que é esse que você Tá vendo na sua tela Aí Apesar de ser um board Pequeno Um pouco mais simples Mas né A gente sabe que A gente passa por esse processo De aprendizado E a gente vai conquistando As coisas de passo a passo A gente não pode desanimar E a gente começa ali Com o Pure Sky Claro né Pedalzinho fantástico Ele é clone Do time Overdrive Pedalzinho que era de boutique Hoje tá com a MXR Eu gosto muito dele Cara O somzinho dele É muito cremoso Acho perfeito E além do mais Eu acho top demais Esse lance De você ter grave e agudo Equalizações independentes né Depois ele tem ali O Express da Sonic Cake Que é um pedal de expressão Pra você poder usar Você bota na pedaleira ali E você consegue usar Como volume Ou expressão Aí fica a seu critério Como você quiser usar Depois ele tem ali A Zoom G1 On Também da Zoom Essa é a pedaleira mais simples Aquela que a gente viu lá Era a do André Asquice Essa aqui é o modelo padrão Eu tenho vídeo também Aqui no canal Vídeo review Vídeo completo Vídeo com presets Vídeo tocando na igreja Vídeo de worship reset Onde eu passo as configurações E ensino a fazer tudinho Nessa pedaleira Pedaleira muito fantástica A melhor custo-benefício Pra quem tá aprendendo música Ah eu quero aprender guitarra E não tenho dinheiro Essa é a melhor pedaleira Pra você entrar Ela é mais barata E vai te entregar um som muito legal Então é isso Samuel Muito obrigado Por ter participado aí Valeu por mandar foto Seu board aí Tamo junto Quero agradecer de coração A todos vocês que participaram Aqui desse quadro Hoje muito obrigado De coração mesmo Terça-feira que vem A gente se encontra aqui de novo 11 horas Pra mais um react pedalboard Quem sabe o seu board Não aparece semana que vem Então é isso galera Fiquem com Deus Boa semana Até a próxima Tamo junto Fique com Deus Forte abraço Valeu Tchau 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 Tchau